No capítulo desta quinta-feira, Esther irá sofrer uma pane em seu sistema, porém desta vez será flagrada. Confira os outros destaques do capítulo, mas antes já clica no botão de gostei, inscreva-se no canal e ative o sininho. Mário e Benício levarão uma bronca de Elô por prenderem Gael e Lorena na rádio da escola. Gloria conversará com Roger e chamará a atenção dele devido à situação com Verônica. Walt Disney chegará desesperado e invadirá a casa de Dona Branca à procura de Nancy. João e Bento conversarão com Cássio. Após a conversa, o músico aceitará fazer um teste de DNA com Bento para verificar se os dois realmente são da mesma família. Luísa começará sua exposição de arte na Galeria de Gloria. Nancy decidirá inventar uma desculpa para manter Walt Disney longe dela. Gleice começará a estudar na faculdade. Durante a exposição de Luísa, Marcelo irá perceber que Pendleton e Gloria estão tendo uma conversa sós e estranha aproximação dos dois. Benício verá uma cena chocante com Esther e ficará muito assustado com o que verá. Estes são os destaques desta quinta-feira. Tchau e até breve!